Oi Vendi, Oi Vendi, Oi Vendi, Oi Vendi, Oi Vendi Fala galera, beleza, trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje galera, mostrando um vídeo rápido aqui né Só pra avisar algumas coisas da nova atualização que foi atualizada ontem Que é a 1.5.0.1 Que tem um bloco novo que é o canal É, você deve estar iluminando aí né Você deve estar iluminando aí Dentro do mar, mesmo no seu aquário E foi isso mesmo galera, que eles atualizaram e pronto Galera, eu vou deixar o da Oda aí Pra se você quiser baixar ele Vai estar sem licença Se quiser baixar ele pra jogar aí Vai estar o link na descrição Falou, deixe seu like